Esse TechCast é um oferecimento da Amazon. Compre seu tablet Android com o melhor preço clicando no link na descrição do vídeo. Fala, Techer! Educação é uma das coisas mais importantes para o crescimento pessoal. E é por isso que você vai conhecer neste vídeo os 5 melhores aplicativos Android para estudantes em 2022. Evernote é um aplicativo para você colocar tudo, tudo mesmo. Você pode adicionar anotações rápidas, definir suas próximas tarefas e manter o calendário de suas aulas e atividades sempre atualizado. O Evernote ainda possui outros recursos super úteis para estudantes, como digitalização de documentos e sincronização com todos os seus dispositivos. E com a digitalização de documentos, chega de ficar xerocando livros da biblioteca. Precisa acalmar a mente para se concentrar nos estudos? O aplicativo Música para Estudantes foi criado justamente para isso. Este app é um intensificador de memória que ajuda a evitar a procrastinação através de músicas compostas para quem precisa estudar e ficar concentrado. As músicas são de alta qualidade, com batidas binaurais e sons da natureza. Todo o conteúdo do aplicativo foi baseado em ciência motivacional para manter o foco. Focus Tudo é um aplicativo que combina a gestão de tarefas com um contador Pomodoro. A ideia é juntar num só local sua lista de tarefas com um cronômetro que irá ajudar nas atividades, sem deixar você cansado demais. Você só precisa definir uma tarefa e iniciar um Pomodoro. Depois é só manter o foco na sua atividade e quando o contador terminar, você faz uma pausa. Uma mente descansada aprende muito mais. A ideia do Easy Study é ajudar o estudante na criação de um plano de estudos com todas as informações das matérias que precisam ser estudadas. Tudo com a ajuda de um calendário diário. Você pode criar a sua rotina de estudos através do planejamento das matérias que precisam ser estudadas em cada dia da semana. Todas as suas atividades ficam registradas no aplicativo com histórico da quantidade de horas que você estudou em cada dia, semana e mês. Com estas informações, você pode verificar o seu avanço pessoal. Outro recurso bem legal é a definição de quantas matérias você quer estudar durante a semana para não ficar sobrecarregado. O Kahoot é o aplicativo mais lúdico da nossa lista. Com ele, você pode criar e participar de quizzes com conteúdos relacionados às aulas que você faz. É possível participar de jogos de quiz ao vivo ou na sala de aula. Cada quiz é composto por conteúdos em texto, vídeo e imagem. Você pode criar o seu próprio quiz para estudar, ou então, convidar amigos da escola ou faculdade para participarem juntos e, assim, medir o grau de conhecimento em determinada matéria individualmente. A ideia é que os desafios propostos sejam concluídos no ritmo de cada pessoa, sem pressão, para que as informações sejam assimiladas. Kahoot é a verdadeira gamificação dos estudos. Na descrição, você encontra todos os links para download dos aplicativos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, centralizando. Fala, Tecker! Fala, Tecker! Educação é uma das... E por isso, você vai acompanhar neste vídeo... E por isso, você vai acompanhar no próximo vídeo!